A Catiele Alves de Jesus, de 5 anos, morreu no hospital infantil Cosme Damião. Tudo que se planta dá. Esse ditado popular nunca esteve tão em evidência como agora. O jornal SIC News estreia hoje o novo visual. Profissionais da SIC TV se empenharam para chegar a uma nova identidade visual. Sem abandonar o que já foi construído para a marca. Vinheta, tarjas e outros elementos visuais vão ao ar pela primeira vez hoje, durante o noticiário do Horário Nobre. Jorge Dames, que é diretor de marketing da SIC TV, nos conta sobre o processo de criação. O jornal já abriu uma grande vantagem em relação à concorrência no que se diz respeito à produção jornalística, com os repórteres espalhados por todo o estado. Também, segundo uma pesquisa, abriu uma vantagem muito grande em relação à audiência. E o novo pacote gráfico, essa reformulação do pacote, é a cereja do bolo desse processo de reestruturação do programa, para trazer mais qualidade para os nossos telespectadores. A produção da nova vinheta contou com os profissionais do departamento de conteúdo. O responsável por coordenar as gravações em externa foi Cleberson Vess, diretor de produção. O conceito da vinheta é exatamente isso, que é onde se espalha aquela rede, que se espalha por todos os lugares, que é onde tem a informação, notícia, o jornalismo da SIC TV está presente. Depois de horas de gravações, todo o material fica sob responsabilidade do motion design Rony Mota. É ele quem dá vida à marca. Com animações em 2D e 3D, faz o tratamento das imagens e cria os demais elementos visuais. A gente tenta colocar aquilo que há de mais inovador, o que há de mais atual em termos de tecnologia. A gente está trabalhando com computação gráfica, com animação, com composição, com efeitos. Então, isso muitas vezes, alguma parte dessas técnicas você pode até ver em filmes. É um pedaço do processo, mas o resultado foi muito satisfatório para todos nós aqui da equipe. Nós ficamos muito felizes com o que nós podemos entregar às pessoas, que podem assistir uma nova abertura, mas com uma nova cara. Everton Leone se mostra satisfeito e orgulhoso do novo visual, que será exibido hoje à noite. Nós estamos dando uma nova roupagem à nossa programação, especificamente agora no SIC News. Eu posso dizer que o que vem aí é uma vinheta de abertura, de passagem, muito bonita. É muito identificada com o estado de Rondônia e eu tenho a sensação assim que vai ser mais um golaço marcado pelo nosso departamento, que cuida de todo esse visual da SIC TV. Eu tenho a sensação que o SIC News, já consolidado como programa líder de audiência, vai ainda se solidificar muito mais ainda com essa nova cara que vai apresentar já na segunda-feira agora. O resultado desse trabalho você confere hoje no SIC News às 18h45, logo após o Cidade Alerta Rondônia.